E vocês já estão vendo, partiu desbloquear a nova Brawler Charlie, a primeira integrante do Circo Bizarro. Então eu já tô aqui no Brawl Pass pra vocês verem como será. Então, temporada 21, Circo Bizarro. E bora desbloquear ela aqui. Então vamos clicar aqui. Quer mesmo adquirir o Brawl Pass? Sim, com certeza! Uuuuh! Ai, como eu amo essa animação, gente! Agora vamos pro patamar 30. Tcharanã, desbloquear a Charlie. Vocês já estão vendo o novo spray? E aqui... Uhul! Tá bem! A nova cromática da temporada! Ai, olha como ela fica aqui no lobby! Perfeita! Eu adorei os detalhes da roupa, sabe? O modelo dela e como tudo se complementa. Vocês estão vendo aqui o 360, o coque dela, os adornos, a capa. Sério, amei, amei, amei! Ela tem luvas, o ioiô faz parte do cabelo. E reparem, vale sempre ressaltar, já comentei com vocês, que o próprio penteado dela forma uma aranha, né? Então aqui são meio que os dentinhos, a cabecinha, a franja dela, né? Aqui são os olhinhos no próprio rosto. E aqui nós temos as patinhas, a lateral do cabelo. E lá no fundo, o popozão. Muito legal, muito! A roupa, assim, o formato, a vibe, me lembrou um pouco do Chester. Pra vocês verem como realmente é parecido. Muito bacana! Uma referência à clássica música infantil que a gente ouve, né? Da Dona Aranha e tal. Algumas crianças fazem com os dedinhos e tudo mais. Tem vídeo no canal mostrando todas as descrições dos 72 Brawlers. Eu não tinha mencionado a Charlie até então. Que estão no Brawl Stars atualmente, antes da atualização. Porque mudou muita coisa. Supercell literalmente decidiu mudar tudo! E isso impacta bastante no que a gente acha dos Brawlers. A percepção que a gente vê deles. E é claro, né gente? A lore do game também. E vale falar que ela estará disponível a partir da nova temporada. No dia 5 de novembro. E eu tenho certeza que tem muita gente animada pra conseguir essa Brawler. Porque ó, eu tô. Afinal de contas, o design dela é lindo. A lore é intrigante. O que me leva a pensar, quem serão os próximos membros desse trio aqui? Tô muito animada pra descobrir, viu gente? Mas agora vamos ver se ela tá bem na foto. Bora dar uma olhada no ícone de perfil da Dona Aranha! Que linda! Já tinha vazado, assim, entre aspas, no Brawl Talk, né? Mas não é todo mundo que reparou. E assim, ela encaixou tão bem nesse portrait. Olha aqui a mãozinha mandando um beijinho, né? O coração ali. O olharzinho dela, né? Um olhinho maior que o outro. Não é à toa que todo mundo amou essa Brawler. E agora, fiquem só com as animações de vitória e de derrota lado a lado. No modelo padrão da Brawler. Então temos aqui, ó. No ouro 1. O pinzinho. Com a mãozinha na cara, né? O facetap. O ouro 2. O ícone de jogador que tá muito bacana também. Uma aranha, né? E agora, o que vocês mais esperam e estão curiosos. O título de domínio da Brawler. E tchananãããão! O ouro 3 e... Na sua mente! É o da Willow esse? Aí, ó. Na sua mente. É um bugzinho visual, gente. Mas a informação que eu tenho é que o título de domínio dela é A Incrível. Eu acho que é um bugzinho visual. Mas enfim, vocês gostaram desse título? Colocariam algo diferente? Então temos aqui o pin padrão dela, adorei que tem o cabelo, esse detalhe com as aranhinhas e a piscadinha, assim como na foto de perfil. Risadinha, com dentes serrilhados, chorinho, pistola. Lembrando de vocês deixarem o like nesse vídeo. Palminhas, aranha. Gente, muito legal essa viúva negra, né? Ufa ou af dela, sei lá. Essa reação épica, que é muito legal, ela mostrando um pouco das habilidades dela com o Yo-Yo. O do caminho da maestria, a mãozinha no rosto. A Charlie já tem dois sprays, né? Esse daqui é o da hipercarga e esse daqui é o da própria brawler. Vamos lá então agora para as mecânicas dessa brawler aqui. Ela é uma brawler do tipo controle. O ataque básico se chama Yo-Yo. Charlie lança o Yo-Yo pra frente, que causa dano ao primeiro inimigo atingido no caminho e depois volta pra ela. Ela dá 1.600 pontos de dano, o alcance é longo e a velocidade de recarga é lenta. Aí, ó, a movimentação da brawler, muito bonitinha. Olha como ela anda. Vou colocar aqui o spray também já. E vamos testar aqui, ó, na distância máxima. 1.600, como eu já tinha mencionado pra vocês. Ai, que demais! E legal que ela só tem uma barrinha. Vocês estão vendo, né, aqui embaixo, ó, o efeito do Yo-Yo dela. Adorei dessa sensação de movimento, né, gente? Muito bacana. Então, na distância máxima é isso. Vou vir aqui um pouco mais perto. Bem pertinho. Tudo 1.600, não importa a distância. Uma coisa legal de se falar é que para no primeiro, mas se tiver algum inimigo, aqui, ó, no caminho de volta do Yo-Yo, faz diferença, tá? Ó, tô aqui. Agora, ó, tô me movimentando, ó, dá dano, tá, gente? Vamos ver quantos hits pra ult. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hits pra ult. Ataque principal testado. Já o super se chama Cazulo. Charlie joga pra frente uma mecha de cabelo que envolve o inimigo ao ser atingido, imobilizando-o até que o Cazulo cabuloso seja destruído. A saúde do Cazulo é de 8.400 e o alcance é longo. Ah, vale falar aqui, ó, que no poder máximo ela tá com 7.500 pontos de vida. Vocês estão vendo aí, né? O alcance, ó, vou bem distante mesmo aqui no robozinho. E, uou, aí, ó, vai tendo uma contagem regressiva ali até sair, ó, do Cazulo o robozinho. E dá um dano, hein? Vamos pegar aqui a ult de novo e testar do outro lado. Agora bem de pertinho aqui, ó. Vira metade da vida dele. E vale falar, né, que vocês viram que o oponente fica imobilizado. Então, se tivesse alguém me seguindo, ele ia ficar paradinho ali no lugar. até acontecer a regressiva, né? Eu quero que alguém saia aqui pra vocês verem. Vem, bro, vem. Aí, ó. Tô paradão. E, ó, o ataque dela não ultrapassa os adversários, como o do Carl, por exemplo, que a gente tem como comparação, né, com o ataque da Brawler. Ele para no inimigo. Ai, muito legal jogar com ela! E ultrapassa o Cazulo. Vocês viram ali, né? Aqui, ó. Agora vamos pro primeiro acessório, que se chama Aranhas. Charlie libera três aranhas que atacam os alvos mais próximos. E são três usos por partida. Vamos testar isso daí, então. E vamos, então, com o acessório dela. Dropam três aranhas que, ó, ficam atacando os inimigos! Mordendo! Que demais isso! Elas eliminaram eles! Vamos ver quantos segundos elas ficam? Vamos lá. Uns 12 segundinhos em média. Muito bom esse acessório. Curti, eu acho que vai ajudar demais nas partidas. Já o segundo acessório da Charlie se chama Autocuidado. Charlie entra em seu Cazulo e recupera 50% da saúde total. E vamos lá pro Cazulo. Será que dá pra ele destruir o Cazulo? Dá! Dá pra ele destruir o Cazulo! Deixa ele dar o dano. E a gente fica aqui longe, ó. Cazulo. Ah, não era ele que tava destruindo o Cazulo. Tem a regressiva do Cazulo. Tá explicado. Muito bom. Curti, eu acho que isso daqui vai salvar bastante também ali no momento de desespero. Ó, coloquei o Cazulo e... Vocês viram, né? O perigo. Esse é o perigo. Ó, tô com quase nada de vida e vou ficar aqui no Cazulo. Sem ninguém infringir dano. Vocês viram que recuperou bem, gente. Eu tava, tipo, praticamente indo pro respawn ali. E agora vamos para os poderes de estrela. O primeiro se chama Digestão. Inimigos encasulados perdem 50% de saúde enquanto encasulados. Ah, então é por isso que o adversário perdeu saúde ali naquele nosso teste. Porque, teoricamente, era pra ele não perder saúde. Quer ver? Vamos testar aqui de novo. Ele volta com a saúde inteira. Agora ele tem que perder 50%, que é o que vocês viram, né? Tava com 4 mil, foi pra 2 mil. Que é o que vai acontecer aqui de novo, ó. Aí, certinho. Muito legal esse primeiro poder de estrela, né? Vai ajudar bastante. Deixa o Brawler bem fraco. Eu achei bem bonito o efeito dela, né? É a teia, bem grandona. E aí, ela lança o jato de teia no adversário, né? Aí, ele fica aqui, assim. E agora, o segundo poder de estrela dela, que se chama Viscosidade. O casulo deixa um rastro viscoso que dura 5 segundos e desacelera os inimigos que passam por cima dele. Beleza? Peguei. E vamos lá. Aê, ó. Realmente, fica aqui no chão um rastro. 5, né? Da distância que eu tava. Formou 5 rastros aqui. E eu acredito que quanto mais perto você tiver do Brawler inimigo, menor vai ser esse rastro, né, gente? É equivalente à distância dela, ó. Vou vir aqui na distância máxima. Distância máxima dá 5, esse rastro, que depois vai se apagando. E agora, vamos aqui de pertinho. Viu? Vez 3. Vai exatamente debaixo do pezinho dela. Já forma o primeiro. E agora vamos ficar bem em cima do Brawler pra gente ver como vai ser. Acredito que tem um ali, ó. Tá vendo que tá girando em volta dele? Vamos lá, então, que a gente quer ult. Vou ultizar um brabo aqui. Vamos lá. Pegar o Broke aqui. Olha, eu errei! E ainda assim... Você viu o Tic no Slow? E ainda assim fica com rastro no chão. Muito legal! E agora vamos com a hipercarga dela, que é a Infestação. O Cazulo gera 3 aranhas que procuram e ataca os inimigos mais próximos. Gente, isso aqui combinado com o primeiro acessório... Vou até colocar. Que é o que nós vimos no Brawl Talk, então, né? Vamos lá. Então vamos atacar aqui esse carinha. Hipercarga ativada. Vamos ali, então. Joguei as aranhas, já nasceram. Eu jogo mais 3... Ah, tá! Não dá pra combinar. Vocês viram, né? Eu espertinha aqui, querendo combinar? Não dá. Hum... Interessante. Tá. Então, ó, fiquem ligados. Se vocês quiserem fazer essa combinação que nem eu, muito provavelmente ela... Eu tô vendo que ela não é muito vantajosa, né, gente? Vamos lá pegar a hipercarga. Vamos lá, então. Ativar a hipercarga. Jogar aqui. E as aranhas vão fazer o trabalho delas. É isso, gente. Não dá pra aqui duplicar esse valor. São 3 aranhas por partida. Vocês viram que não deu ali meio que pra combar, né? E o sprayzinho da hipercarga é este. E agora vamos pras skins. A primeira skin dela se chama Charlie Floral. E é o visual do patamar 70 do Brawl Pass. Vamos lá, Charlie! Ih, gente, como vem! Que linda! Que linda! E vamos ver aqui os pins dela, né, gente? Começando pelo padrão. Ela rindo. Chorando. Chorando verde. Pistolona. Com um coraçãozinho de rosa. Likezinho. O ioiô. E as palminhas. Ah, e a hipercarga, né? Que eu não mostrei pra vocês. Esse pinzinho. Muito bonito. Fica muito bonito em game aqui também, ó. Andandinho. E vamos de efeito. Ah, que bonito. Ficam umas pétalas, ó. Legal. O ioiô realmente vira rosa. E tem umas folhagens, umas pétalas ali no chão. Os pinzinhos aqui. E agora bora pra ulti aqui nesse robozão. Ah, que bonito o efeito! Nossa, tem até umas borboletas. Nossa, lindo. Eu acho que as aranhas não mudam, né? Ai, mudam! As aranhas mudam! Gente, que demais! Fica igual no pin dela! Aproveitar pra fazer um 360 da skin aqui, né? Gente, que visual perfeito. Descaracterizou a Brawler. Mudou a coloração do cabelo, da pele, dos olhos, né? A tonalidade dos olhos. Lembrando que tem vídeo das referências de todas as skins no canal, tá bom? Inclusive da Charlie. E também teremos mais um visual pra Charlie, que é a Charlie Heroína, de 29 gemas, que vai estar disponível na loja no início de novembro. Uma skin baratinha, então, com uma referência incrível! Ai, como eu amei esse cabelo. Meu Deus, não dá. E olha como ela vem! Nossa, Gwen Stacy! Então vamos lá aqui, ó. Muito bonita também, fica evidente no lobby. Olha de frente, gente! Com a máscara! Nossa, ficou linda! Os efeitos são os mesmos, né? Uma skin mais baratinha. Mas vamos ver as arainhas. As arainhas são iguais a do visual padrão, né? Ah, mas a Uti muda, ó! Ficou roxo! Ah, legal, gente! Curti isso daqui, ó! Ficou roxo! Igual o cabelo dela. Ai, que demais! Eu gostei, hein? Será que dá pra colocar um casulão no robozão? Vou pôr. Ah, fica pequenininho! Vai, Charlie! Coloca dois casulos, coloca dois! Aí dá pra pôr mais de um! Maneiro, maneiro! Então temos mais um teste feito aqui. E agora vamos jogar uma partidinha pra vocês verem na prática como essa brawler funciona. Apesar que vocês já tiveram aí algumas prévias, né? Sentiram um gostinho. Vamos um novo modo de jogo? Vamos! Ah, amigo roubado só que de abóbora! No clima de Halloween! Tô eu, uma Ames e uma Rosona. E vamos nessa, Pessu! Olha, recebi uma piscadela! Ó, ó, voltando e dando dano no Buu. Fica aí. Botezão descendo. Gente, não se esqueçam. Ele tentou ajudar o amigo? Foi isso mesmo? Bote safado. Vamos lá, joga, joga abóbora aqui, Ames. Joga, mulher! Vou te ajudar. Ó o Buu, ó o Buu, ajudando o amigo. Olha só. As aranhas indo no Otis! Tchau, Pessu! Tinha esquecido do cara no casulo. Aê! Sério, adoro esse modo de jogo. Me dá uma nostalgia, sabe? Gente, eu achei a animação dessa skin aqui dela um pouco estranha. Parece simples demais e ela tá simplesmente sentadinha, assim. Dá a impressão que tem algo que devia ter acontecido antes, sabe? E agora eu tô com a Anitta e com o Broke. Vamos nessa. Ah, e com o modificador, gente! De ult pro gol! Não deu! Eu sempre acho que aqui no meio do campo dá pra fazer gol e não dá, né? Ó o Mecha Mortis. E na verdade é a Anitta. Lá vai ela, ó. Dá lutada. Tá valendo, gente! Eu amei a nova Brawler, meu Deus! Ela é demais, perfeita. Certeza que eu vou jogar muito com ela. Porque é o tipo de Brawler, a mecânica, assim, que eu curto também, sabe? Vou upar muitos troféus com essa Brawlerzinha. E agora, eu tenho certeza que vocês também estão curiosos e animados pra ouvir a voz da nova Brawler e todas as falas dela. Então, fiquem aí com as frases da Charlie. E eu achei muito legal que essa Brawler tem o sotaque francês. Gente, que demais! E se você gosta desse quadro do canal, o Sneak Peekano, onde eu trago todas as novidades da nova atualização, nesse caso aqui, da temporada 21 do Circo Bizarro, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo que ainda não viu nada sobre a Charlie, ou então tem algumas dúvidas, algumas curiosidades que eu consegui sanar aqui. Seja muito bem-vindo, temos vídeos maravilhosos aqui. As playlists também estão lá listadinhas pra vocês virem por temas. E eu gostaria de agradecer aos 35 mil inscritos, que é o marco que nós atingimos! Então, muito, muito, muito obrigada, gente! Vocês fazem parte do meu sonho e significa muito pra mim. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Pra quem que já tá aqui há mais tempo, muito obrigada por permanecer aqui e continuar acompanhando, interagindo. Significa demais pra mim. E eu sou muito grata a cada um de vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido esse Sneak Peekano. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau!